Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de janeiro do ano de 2019 e a partir de agora você já sabe que tem um encontro marcado com os principais acontecimentos de toda a região que se transformam em notícia. Para você que está aí do outro lado, saiba agora a pauta, as principais marcas de hoje. Em Altamira, mototaxista é preso, acusado de fornecer informações privilegiadas a câmbio. E ainda, uma mulher que foi pega com uma mala com 10 quilos de maconha durante ronda da Polícia Rodoviária Federal. Já em Tucuruí nós teremos as principais ocorrências registradas, o comando da PM vai falar sobre isso. E veja também, concurso público da Prefeitura Municipal de Marabá tem prazo prorrogado. Estes aí são apenas alguns dos assuntos que você vai conferir na edição da tarde do nosso PJ Regional desta sexta-feira. É com alegria e com satisfação que começamos então a edição desta sexta-feira agradecendo a você, como sempre fazemos. Você que nos dá a sua companhia, o privilégio de termos aí a sua audiência fidelizada aqui no HD da TV Floresta. Alô Tucuruí, Breu Branco, pessoal que está nas repartições públicas neste momento. UPA de Tucuruí, de Breu Branco também, hospital regional, municipal, pra quem está no restaurante, pra quem está em casa no intervalo do trabalho. Alô você, dona de casa, o amigo trabalhador. Quero agora já começar trazendo a primeira informação relevante também dos nossos patrocinadores. Esta semana tem um automóvel Fox 1.6, que vale nada mais nada menos do que 56, aliás, 53 mil reais. Já pensou essa bolada aí pra você? E tem ainda três motocicletas no terceiro e no segundo prêmio, tem duas bis no valor de 8.600 reais cada. E tem ainda uma pop. Gente, é muita chance de você ganhar também. Adquira por apenas 10 reais o Carajás da Sorte, realizando sonhos. Vamos agora com a informação direta do município de Altamira. Um mototaxista que foi preso, ele é acusado de fornecer informações aos caminhoneiros, antecipando possíveis ações da polícia na fiscalização ambiental e tudo mais. Inclusive, a categoria repugnou completamente esta ação desse mototaxista. Eu quero agora as informações na tela. Agentes da Polícia Rodoviária Federal suspeitaram da circulação de um mototaxista de 48 anos na BR-230, a rodovia transamazônica, na noite desta quarta-feira. A dois quilômetros de distância do posto da delegacia da PRF, eles abordaram o suspeito. Após verificarem o celular do mototaxista, descobriram que ele passava informações para caminhoneiros que transportavam madeira pelas redondezas. Ele cobrava cerca de R$ 150,00 de cada caminhão que passava pela rodovia. Estava fazendo uma ronda por volta de 11 horas da noite, e nós identificamos um cidadão, um mototaxista, inclusive, parado no meio da rodovia, mais ou menos daqui a uns dois quilômetros, né, adiante aqui, que ele estava na condição de informante exatamente desses caminhões de madeira. Os colegas abordaram o cidadão e ele confessou tudo, que ele estava lá para poder informar sobre todas as nossas ações aqui da madrugada. Com isso, ele ficava passando aqui durante toda a noite e repassava as informações para dizer o melhor horário, né, supostamente o melhor horário para os caminhões de madeira passarem, porque a grande maioria desses caminhões passam por aqui no decorrer da madrugada, exatamente para se furtar de fiscalização. O sindicato dos mototaxistas da cidade de Altamira foi informado do ocorrido. O presidente do Sindimotos reitera que não é aceito esse tipo de comportamento por parte dos associados. Nós não compactuamos e sempre orientamos a classe, né, de uma forma veemente a combater esses tipos de ilícitos. Esse mototaxista, ele não é dessa entidade do Sindimotos, mas faz parte da categoria, né, então mancha de alguma forma essa classe e que de alguma forma é renomada nessa cidade. Após descobrir sobre a divulgação de informações sobre as fiscalizações, os agentes da PRF abordaram durante a madrugada três caminhões que transportavam madeira serrada. Eles estavam saindo do município de Uruará, com destino a duas cidades do Piauí e uma cidade da Bahia. No caso dos três caminhões que a gente apreendeu durante a madrugada, um deles não apresentou nenhum tipo de documento de origem florestal e outros dois estavam com madeira além do que estava descrito na nota. Então eles estavam transportando madeira também sem comprovar a origem florestal. A madeira apreendida será encaminhada para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Turismo, SEMAT, para fazer os procedimentos necessários. Os caminhoneiros estão à disposição da Justiça e responderão pelo crime ambiental de transporte ilegal de madeira. Obrigado aos companheiros aí da TV Vale do Xingu. Parabéns ao trabalho da polícia. Profissional de todas as categorias tem que cuidar do seu serviço e não organizar o crime para prevenir outros criminosos também de praticar os seus atos maléficos. Vamos agora falar de sorriso, qualidade de vida, saúde bucal. É você cuidando da sua família, cuidando aí do seu filhão, cuidando de você mesmo, mesma, oferecendo para você qualidade de vida, cuidando da sua dentição. Vale ressaltar que na Pop Dentes o orçamento cabe no seu bolso, sabe? Tem equipamentos de última geração. Se você precisar de um aparelho, ele é montado na hora. Sua prótese é entregue em até sete dias. Falei? Clínica Pop Dentes é a maior clínica dentária de todo o estado do Pará. A repórter Jennifer Duarte vem agora direto do município de Marabá, metrópole da região do Carajás, para falar sobre a prorrogação do concurso público da prefeitura lá do município. Inclusive, teve uma fake news afirmando que este concurso teria sido cancelado. Isso não existe. Permanece. Jennifer Duarte. Após vários anos de aguardo, enfim, concurso público da prefeitura de Marabá foi aberto. As inscrições que se encerrariam no dia 11 foram prorrogadas até o dia 21 deste mês. Porque muitas pessoas não conseguiram fazer a sua inscrição, concluir a inscrição, ou mesmo pagar o boleto. Por isso, foram prorrogadas as inscrições até o dia 21 e a data do pagamento até o dia 22. As inscrições podem ser feitas pelo site FADESP, muito simples, só entrar na internet e fazer a inscrição, imprimir o boleto, que pode ser pago nas casas lotéricas. Importante ficar atento que no dia 24 de fevereiro a prova será realizada. E com isso, com essa prorrogação de inscrições, muitas fake news surgiram aí na internet, falando que o concurso havia sido cancelado por conta de fraude. Então, a informação é falsa. O concurso irá sim ocorrer. As inscrições foram prorrogadas. Para quem ainda não conseguiu fazer a sua inscrição antecipes, não deixe para a última hora. Há vagas para nível fundamental, nível médio e também nível superior. Com os valores de taxa para nível fundamental, R$ 50,00. Nível médio, R$ 60,00. E nível superior, R$ 70,00. Com várias vagas disponíveis nas mais diversas áreas. Para quem busca um concurso público, esse é o momento ideal. Com imagens de Ricardo Magno e Jennifer Duarte para a TV Correio. Após vários anos de aguardo, enfim, o concurso público da Prefeitura de Marabá foi aberto. As inscrições que se encerrariam no dia 11 foram prorrogadas até o dia 21 deste mês. Por que muitas pessoas não conseguiram fazer a sua inscrição, concluir a inscrição ou mesmo pagar o boleto. Por isso, foram prorrogadas as inscrições até o dia 21 e a data do pagamento até o dia 22. As inscrições podem ser feitas pelo site FADESP. Muito simples, só entrar na internet e fazer a inscrição. Imprimir o boleto, que pode ser pago nas casas lotéricas. Importante ficar atento que no dia 24 de fevereiro a prova será realizada. E com isso, com essa prorrogação de inscrições, muitas fake news surgiram aí na internet. Falando que o concurso havia sido cancelado por conta de fraude. Então a informação é falsa. O concurso irá sim ocorrer. As inscrições foram prorrogadas. Para quem ainda não conseguiu fazer a sua inscrição antecipes, não deixe para a última hora. Há vagas para nível fundamental, nível médio e também nível superior. Com os valores de taxa para nível fundamental, R$ 50,00. Nível médio, R$ 60,00. E nível superior, R$ 70,00. Com várias vagas disponíveis nas mais diversas áreas. Para quem busca um concurso público, esse é o momento ideal. Com imagens de Ricardo Magno e Jennifer Duarte para a TV Correio. Alô você, amiguinho. Alô você, amiguinha. Edição especial de sexta-feira. Todo mundo já curtando com o descanso de amanhã. Embora muita gente também ainda trabalhe durante o sábado. Olha, falando para você que ainda não acessou no YouTube. Para deixar o seu comentário, o seu curtir, o seu like. E também se inscrever no nosso canal do Sistema Floresta. Onde você confere as edições tanto da tarde quanto da noite. Vai lá, inscreva-se, receba as notificações clicando no sininho também. Se tiver alguma sugestão, crítica, comentário. Manda para a gente nos comentários que nós registramos aqui também. Vamos agora começar falando para você dos nossos patrocinadores. Hoje eu quero falar do Eletro Mateus que está com promoções sensacionais. Ano novo, tudo novo no Eletro Mateus. Se você precisa de uma cozinha nova, não corra aí para qualquer lugar. Vá direto ao Eletro Mateus que tem vários modelos para a mulherada que gosta de cozinhar. Para a macharada também, os homens que surpreendem na cozinha. Tem vários equipamentos com os quais você vai fazer pratos maravilhosos. Sem contar mesas muito confortáveis. E para todos os demais ambientes da casa. Falei, Eletro Mateus, tudo para fazer você feliz. 7 de setembro, em frente ao polio esportivo. E esta mulher foi presa no município de Altamira, né? Ela estava com uma mala com nada mais, nada menos do que 10 kg de cannabis sativa. Maconha, né? A Polícia Rodoviária Federal, durante o Ronda, pegou essa mulher. Durante uma blitz e abordagens de rotina, a Polícia Rodoviária Federal parou um micro-únibus que estava saindo da cidade de Altamira. Na revista do Bagageiro, perceberam que uma das malas guardadas estava pesando mais que a capacidade regular. Eles a abriram e encontraram mais de 10 kg de droga, aparentemente maconha. A mala pertencia à Mabila Micaele Santos Nascimento, de 25 anos, e estava levando uma criança de colo. Segundo seu depoimento, o destino final da droga seria a cidade de Marabá, e que receberia a quantia de 500 reais pelo transporte. Durante as nossas fiscalizações, a gente acabou também apreendendo uma certa quantidade de maconha, uma abordagem em um ônibus à noite. A maconha estava em poder de uma senhora, que tinha inclusive um bebê de colo, né? E estava acondicionada dentro dos pertences, dentro da mala dessa senhora, né? No caso, a senhora também foi encaminhada para a polícia civil e, de lá, ela vai responder pelo crime, conforme o delegado de polícia entender qual vai ser a qualificação desse crime. Ela afirmou para nós que pegou essa droga aqui em Altamira mesmo e iria entregar em Marabá. Não repassou detalhes, mas só nos disse que estava desempregada e que precisava, que estava desesperada, etc. E pelo serviço iria receber a quantia de 500 reais, né? Por essa entrega até Marabá. A PRF efetuou a prisão de Mabila e encaminhou para a delegacia de polícia civil, para prestar depoimento. Ela deverá responder pelo crime de tráfico de entorpecentes. Está aí mais uma empreendedora do submundo do crime que foi tirada de circulação. Outrora, em outra época, falariam assim, olha, mulher dessa poderia procurar lavagem de roupa. Hoje não. A gente fala que uma mulher dessa poderia estudar, ser advogada, emancipar-se, ser enfermeira e tudo mais. Mas não. Foi empreender no mundo do crime. Corajosa ela é. Porém, mais corajosos ainda são os integrantes da polícia que não brincam em serviço. Parabéns. Agora é hora de falar de superação. É você entrando, crescendo e permanecendo, fazendo sucesso no mercado de trabalho. Porque a formação acadêmica oferecida pela Líder Ensino à Distância do Brasil, que é a UNOPAR, funciona da seguinte forma. Você tem aulas na unidade uma vez por semana e depois vai lá no ambiente virtual de aprendizagem. Estuda, lê o conteúdo, assiste a vídeos sensacionais com os melhores professores, interage com pessoas de todo o Brasil. Eu falei, UNOPAR, graduação digital. Você, digital, até na hora de estudar. Antes de chamar a próxima matéria, que tem a ver com as ocorrências policiais, vamos fazer um registro também de um gesto obsceno que foi feito por alunos formandos da turma de Educação Física da Universidade do Estado do Parauepa, em Tucuruí. Isso aí gerou a maior celeuma. Inclusive, a universidade, no campus, emitiu uma nota dizendo que os estudantes teriam, por meio deste gesto obsceno registrado em uma fotografia, infringido o decoro da instituição. Para que eles se formassem, foi necessária a expedição de uma liminar pela Justiça. Todo mundo nas redes sociais reprovou. A matéria completa nós teremos no TJ da Noite. Não perca. Agora sim, vamos chamar aí o Coronel André Lima, que conversou com a Rosa Macedo e o Pedro Júnior, nossa equipe de reportagem sobre as ocorrências policiais. De acordo com o Coronel André, comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar em Tucuruí, roupos são as principais ocorrências registradas nos últimos dias no município. Nosso policiamento na rua é no policiamento ostensivo. Nós temos efetivado as nossas barreiras, as nossas saturações. Com isso, estamos prendendo bastante gente, enfim, conduzindo para a delegacia. O trabalho, junto com os outros órgãos de segurança pública, polícia civil principalmente, tem surtido efeito. Visto que essa semana já tivemos bastante êxito, conduzindo para a delegacia de alguns indivíduos, que na prática é do roubo e naquele modo de operando, na moto, geralmente criança, adolescente, com arma de fogo e simulagem. O Coronel também falou sobre uma revista geral realizada no presídio de Tucuruí. Foram apreendidos vários objetos. Foi programada uma revista lá no CRTT, CRRT aliás, e nós achamos lá alguns aparelhos telefônicos, carregadores e alguns goldstocks. A guarnição, a comando do GTO e o oficial, fez essa revista e, paulatinamente, vamos ficar fazendo essa revista no CRT. Agora essa situação é preocupante. Os detentos podem comandar ações criminosas de dentro do presídio? É o que a gente tem visto aí no âmbito nacional, mas para isso o governo do estado está invertindo na segurança pública e essas revistas, como eu disse, vão ser simultâneas. Vamos fazer três, quatro vezes no mês para justamente evitar esse tipo de comportamento. Na ocasião, o Coronel destacou que ações policiais estão sendo intensificadas, com o objetivo de reduzir a criminalidade no município. Nós estamos fazendo barreiras simultâneas na cidade, tanto em Tucuruí como no Breu Branco. São barreiras que não são fixas, elas são itinerantes. Passou de 30 a 40 minutos a barreira, aí fica saturado. Muitas pessoas, infelizmente, utilizam das redes sociais e ficam informando onde está tendo barreira. A gente pede para a população para que não faça isso. O cidadão de bem, ele não se preocupa com a barreira, pelo contrário. Ele pede que a polícia militar faça barreira porque é melhor você ser abordado em uma barreira por um policial militar, por um policial civil, para fazer uma revista segura e que é por um bandido na rua que a gente vê, infelizmente. Ainda de acordo com o Coronel, o policiamento no município será reforçado no período de carnaval. Houve uma reunião no Ministério Público, com os órgãos de segurança pública, os representantes também dos blocos e ficou marcado para o dia 29 uma reunião agora lá no Ministério Público com os três promotores e a pauta justamente vai ser o carnaval. Não só o carnaval em si, como os blocos. E eu acredito que a dia 29 agora a gente vai sair com uma resposta boa para que o carnaval, o bloco que sai aos domingos seja efetivado, saia na rua, mas com segurança, com apoio de todos os jogos de segurança pública, não só a polícia militar, mas também o corpo de bombeiro, o CTTUC, polícia civil, o corpo de saúde, ambulância, enfim. Que a gente faça um carnaval seguro para todo mundo, seguro em todos os sentidos. Alô, alô gente boa, alô gente amiga, alô você que nos dá o prestígio de termos a sua audiência, é sexta-feira 18 de janeiro, até que enfim é sexta-feira, como diria aí o Alex Alexandre lá no seu programa Rádio Show na Rádio Floresta. Falando nisso, não deixe de nos acompanhar também às 5 da tarde com o nosso programa Fim de Tarde, com muita informação. Alexandre Garcia, direto de Brasília, correspondente de todo o Pará, eu e a Jennifer Sousa, junto com você, de segunda a sexta, às 5 da tarde. Quero agora já trazer essa informação, que ela é reproduzida, um fato como este que nós vamos ver agora, tem se reproduzido em todo o estado do Pará, tanto que foram vários movimentos em inúmeras cidades paraenses também, conclamando a população a lutar contra a Rede Selva. Olha esse caso agora, que a TV Vale do Xingu registrou uma senhora que chamou para uma ocorrência. Vamos conferir de perto agora. A dona Claudinete é moradora do Rukiago Azul. Ela veio do município de Porto de Moche e agora mora em Altamira. Ela passa por um problema sério, a falta de energia dentro de casa. Ela já tentou entrar em contato com a Selva, mas sem sucesso na resolução do problema. Já tentamos de todo jeito, ele não religa a energia, só se o primeiro dono ou nós assumir a dívida da energia. Ele alega que a gente tem que procurar o dono, o primeiro dono, para saber se realmente eles estão devendo ou não. Aí a gente não sabe quem é esse dono, porque foi os primeiros moradores. Aí a gente tirou o número do medidor, levou, está constando aqui a energia do vizinho, que é a que está ligada aqui nessa casa aqui. Aí não tem como a gente saber quem é e quem não é, porque o vizinho também era os primeiros, não sei nem por onde anda. Aí eu sei que eles querem que a gente assuma a dívida dos outros, que é do vizinho, que está o número da casa lá, para poder religar para nós aqui. Aí não tem como, se nós não sabemos nem quem é. Se a daqui da casa que a gente está é a que é a do vizinho, aí eu não sei como é que a Selva quer reagir. E eu acho que, não sei se eles querem que a gente pague a dívida do vizinho, porque eles alegam que a gente tem que pagar, né? Este é o local onde deveria estar o relógio da casa da dona Claudinete. Ela reside há cerca de um mês neste imóvel, aqui na rua 5, do reassentamento urbano coletivo Água Azul. Para solucionar o problema, ela precisou puxar o fio de energia elétrica do imóvel ao lado, para ver se conseguia ter energia dentro de casa. De acordo com a moradora, a Selva alega que ela não pode fazer esse tipo de ligação, e que a dívida do morador anterior deve ser quitada para que ela possa ter a ligação de energia em casa. A gente praticamente está no escuro, né? Mas a gente pegava o fio do vizinho, ligava aqui e usava o bico de lâmpada. Mesmo assim, eles vieram aqui e dizem que não podia, porque podia dar mau contato, né? Aí a gente tirou. Aí a gente foi tentar lá negociar de novo com ele, ele disse que só se o primeiro dono pagasse a dívida. Procuramos a Selva. O gerente de relacionamentos, Anderson Torres, explica o problema e o que fazer em casos como esse. Então, o procedimento padrão é que essa pessoa traga a identidade, CPF, o contrato de aluguel ou o contrato de compra e venda registrado e reconhecido em cartório, para os casos que são os casos mais simples, onde não existe um histórico de dívida na instalação. A dívida, ela pertence à pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Não existe a transferência dessa dívida, a não ser que essa pessoa assuma por dívida e liberação. Quando essa instalação possui uma dívida, além dessa documentação, a pessoa vai ter que trazer também à distribuidora o documento de comprovação da propriedade da área, ou seja, um registro de cartório, uma matrícula de imóvel, uma liberação de PTU, uma quitação de PTU. Então, algo que comprove a efetiva posse daquela área por quem vendeu ou quem está alugando ou arrendando o espaço. Trazendo essa documentação, a gente faz análise, é gerada uma análise específica para esse tipo de demanda e vai uma equipe em campo constatar se não há o que é chamado de fuga de dívida, que são instalações ou situações em que a dívida é de uma pessoa e forjou algum contrato ou forjou alguma situação para que essa dívida seja esquecida ou não transferida para outra pessoa. E nesse caso específico, a gente até convoca esse consumidor que vem até aqui a distribuidora, vem até aqui ao escritório da Celpa, traga seu processo todo, a gente vai dar uma verificada e entender particularmente o que houve nessa situação e se tem como a gente dar uma solução efetiva. Enquanto isso, o problema persiste. Claudinete deu entrada em um processo no fórum para ver se consegue resolver o problema. Ela, inclusive, chegou a ser vítima de ladrões enquanto dormia, por conta da falta de energia elétrica. Estava tudo no escuro, aí vieram, abriram os portão, abriram a porta, levaram a moto pop, videogame, aí levaram as coisas. Aí de manhã, quando eu levantei, que eu vi as portas tudo abertas e, meu Deus, entrou gente aqui dentro de casa. Aí fui procurar as coisas e não estava nem a moto. Não encontramos de jeito nenhum. Como eu falei, esses casos têm se reproduzido em todo o Pará. Está na hora de respeitar o consumidor que paga a energia comprovadamente mais cara do Brasil. Isso aí já é um escândalo em si. Nós não precisamos desses demais escândalos diários. Chega junto aqui agora comigo. Alô, amigo empresário, empreendedor. Montou aí o seu negócio, a sua empresa, o seu escritório. Você já sabe. Para estar conforme o que prevê a legislação, é necessário extintor novo. Se você precisa de recarga, fale com o Joãozinho Guimarães. São vários outros itens de segurança. O endereço a gente fala todo dia aqui, mas não custa nada repetir. Travessa Magalhães Barata, número 97, pertinho da Câmara Municipal. Pará, fogo extintores. Estamos em pleno inverno amazônico, apesar de chuvas esparsas aqui em Tucuruí. Porém, nós teremos agora a Oziene Barbalho, da TV SBT, direto de Tomeaçu, falando para a gente sobre os cuidados necessários com a saúde, em especial com a asma nesse período. Com a chegada do inverno amazônico, cresce o número de casos de alergias respiratórias, típicas dos dias mais frios e chuvosos da região. Os principais sintomas dessas alergias são a tosse, coriza e coceira nos olhos. E a umidade causada pelo tempo chuvoso é um dos fatores que propicia o surgimento desse quadro. A asma em si é um reflexo da nossa árvore respiratória ao qualquer estímulo que cause constrição da musculatura da árvore respiratória. A nossa árvore respiratória, os nossos broncos, eles são envoltos por músculo liso. E, às vezes, um estímulo como poeira, cheiro forte, perfumes fortes, algum fator estressante, até mesmo estresse emocional, fadiga, mudança de clima, fumaça de cigarro, isso pode estimular que esse músculo contraia e diminua a luz, o diâmetro dessa árvore respiratória, fazendo com que a pessoa consiga puxar o ar, mas tenha dificuldade para expelir esse ar na mesma facilidade. E aí gera aquele famoso sibilo, aquele chiado, aquele apito. Então, o paciente que tem asma, aquele paciente que você olha e você vê, o paciente está em franquise de asma porque o peito dele começa a apitar. Ou seja, ele puxa, mas ele tem dificuldade para soltar e se solta em forma de como se fosse um apito. Então, a asma em si, na verdade, não tem como prevenir. A gente costuma dizer que o paciente nasce com essa característica, é igual ao alérgico. Então, a pessoa nasce com aquela informação de que um dia ela vai reagir com alergia a determinada situação. Então, o paciente um dia, você não tem como olhar a criança e se a criança vai ser ou não asmática. Eventualmente, entrando em contato com algum gatilho, algum cheiro, algum estímulo a mais, ela vai e desenvolve a crise. Aí você, uma vez identificada, é importante você saber conduzir, porque existem diversos graus da asma, entendeu? E a cada grau, a cada nível de asma, você tem um tratamento específico. A doença requer tratamento a longo prazo e, para muitas pessoas, implica a utilização de medicamentos preventivos para o resto da vida. Assim, encerramos a edição desta sexta-feira. Desejando que Papai do Céu continue lhe protegendo, você tenha um excelente final de semana. Na segunda, depois do Valdo Souza do SVT Pará, a gente volta com toda a nossa equipe e essas matérias relevantes para você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri